Neste período chuvoso, com o intuito de se evitar acidentes de trânsito, a Polícia Rodoviária Federal alerta aos condutores que redobrem a atenção e dirijam o veículo com cuidado. Os acidentes que acontecem sob chuva são geralmente provocados por baixa visibilidade, velocidade incompatível e também a falta de atenção. Vamos conferir na reportagem. Todo mundo sabe, mas não custa reforçar os perigos que existem para quem trafega nas rodovias no período chuvoso. Portanto, diminua a velocidade, mantém a distância de outros veículos e os itens de segurança em boas condições. São algumas dicas essenciais que devem ser colocadas em prática. Há acidentes do tipo saída de leite carroçável, é muito comum nesse período. Acidentes simples como colisão traseira devido à visibilidade acontece corriqueiramente, assim como a própria queda de ocupante de veículo. O cuidado principalmente com a questão do sistema de iluminação. Muita gente não cuida verificar se o sistema de freio está funcionando corretamente, se as luzes baixas, luzes altas, luzes de posição estão funcionando de forma correta. Isso aí já inibiria uma grande parte dos acidentes que acontecem. O próprio limpador do para-brisa, a gente não costuma dar atenção, mas ele está em um bom estado, é interessante para que a gente possa ter uma boa limpagem dos vidros. Ao trafegar pelas rodovias neste período é necessário redobrar a atenção, uma vez que a pista estando molhada contribui para soltar o óleo que está presente na composição do material que é feito esse asfalto. Dessa forma, deixando o local escorregadio, o que aumenta e muito a chance de ter acidentes. No trem chuvoso não tem como você estar andando em uma velocidade que você andaria em um período normal. Por isso a gente pede para que os condutores reduzam a velocidade e que estejam com uma velocidade que seria considerada hábil para poder ter uma reação. Pois em um momento de uma frenagem brusca, por exemplo, do veículo que está à frente, se você tiver uma velocidade muito rápida, o veículo não conseguirá fazer a frenagem com eficiência. Além disso, é preciso ter cuidado com os buracos que existem nas vias, que muitas vezes são cobertos pela água das chuvas. Se os pneus estão em boas condições, se não atingiram o nível do TWI, para que ele não acordeça o evento da aquaplanagem, para que a água possa ser drenada pelas capilaridades que existem no pneu. O inspetor ainda menciona quais os trechos que mais devem ter atenção. A própria zona urbana de Pixos como um todo é um local devido ao grande fluxo de veículo que transita no local, a gente tem que ter esse cuidado redobrado. Bem como durante o trajeto da pista, os locais de curvas, aclives e declives, que são um ponto que a visibilidade está menor dos condutores e favorece esse tipo de acidente.